Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima. Olá, queridos, tá no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muito bom estar aqui com você, começando a nossa semana com aqueles temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigadíssima pela sua companhia, porque você tem nos acompanhado não apenas no Cabeça pra Cima, mas também nas nossas redes sociais. Continua curtindo a nossa página lá no Facebook, deixando a sua mensagem, deixando a sua sugestão de tema, porque nós temos um prazer enorme em poder ouvir o que você diz, poder nos alegrar quando estamos abençoando a sua vida e também atender a sua demanda de temas aqui no Cabeça pra Cima. Que Deus abençoe cada um de vocês, cubra a vida de vocês com graça, misericórdia e paz e possa atender os desejos do seu coração. De todos vocês que nos acompanham e vocês me desculpem, mas de uma forma muito particular pra você, querido semeador de boas novas, que tem nos ajudado a estar aqui, estar no ar, estar abençoando vidas. Toda vez que você ora por nós, que você semeia no campo fértil da boas novas, você nos ajuda a abençoar vidas, a cumprir o ídio de Jesus, como ele mesmo nos ordenou e a nossa oração é que ele continue mantendo acesa essa chama no seu coração de semear no reino de Deus. Todos vocês, graça, paz, misericórdia e chuva de bênçãos na vida de cada um. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele é um tema muito particular, porque é interessante que todos nós sabemos que o furto, ele é um crime, crime de verdade, daqueles previstos no nosso código penal. O que muitos não sabem é que por trás desse comportamento pode haver um distúrbio que nem sempre é fácil de sair dele sozinho. Muitas pessoas sofrem de verdade, direta e indiretamente com esse problema e precisam de ajuda. Muitas pessoas não conhecem como é que ele se desenvolve. Você pediu e no Cabeça pra Cima de hoje, nós convidamos especialistas e vamos conversar e entender um pouco mais a cleptomania. Começamos com o nosso informativo. A cleptomania é a recorrência de impulsos para roubar objetos que são desnecessários para o uso pessoal ou sem valor monetário. Esses impulsos são mais fortes do que a capacidade de controle da pessoa. Aparentemente, o cleptomaníaco é completamente normal. Não há um traço identificável fora do descontrole em si. Ou seja, não é possível identificar o cleptomaníaco antes dele adquirir os objetos. Geralmente, começa no fim da adolescência e continua por vários anos. É considerada atualmente uma doença crônica e o seu curso ao longo da vida é desconhecido. Geralmente, é identificada nas mulheres em torno dos 35 anos e nos homens em torno dos 50. Encontra-se mais casos de cleptomania em mulheres do que em homens. Mas sabe-se também que as mulheres procuram mais os médicos. Estima-se que a incidência é em aproximadamente 6 casos em mil pessoas. É provável que esse número esteja subestimado. Porque apesar de ser um problema médico, envolve também uma quebra da lei. Reforçando um desejo do paciente em se esconder. Estudos no comércio mostram que cerca de 5% dos roubos estão relacionados com cleptomaníacos. Pois é, né? É um informativo aí muito rico, cheio de informações importantes que a gente, normalmente, se a gente vai buscar nos livros, etc., é o que a gente encontra. Hoje, a gente vai conversar sobre esse tema, entender mais sobre ele, o que faz com que uma pessoa tenha cleptomania, como tratar, papel da família, tudo aquilo que você pediu. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio a Jaqueline Caputo, ela que é psicóloga clínica com atuação em psicoterapia cognitivo-comportamental e também neuropsicologia. Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Isso aí, falar sobre um tema que as pessoas não conhecem muito a respeito dele, né? De repente, todo mundo já ouviu o Galo cantar, mas não sabe muito bem onde, não é isso? Verdade. Isso aí, então a gente precisa esclarecer. Importante, né? Perfeito, também conosco a Paula Reis dos Santos, Paula é psiquiatra, também volta aqui no Cabeça Pra Cima com a gente. Muitíssima obrigada pela sua presença. Obrigada, é um prazer falar um pouquinho da parte psiquiátrica desse assunto. Porque é muito fácil, a gente sabe que o furto é um crime, uma distorção, um distúrbio de comportamento, mesmo quando a gente está falando, quer dizer, se a gente não está falando da doença, aí ele também é um distúrbio, aí vai ser de caráter, sei lá do que, né? Mas é muito importante a gente entender quando esse comportamento, ele está aí vindo por conta de uma... de um problema que a pessoa está vivendo, né? Já foi falado ali no informativo, mas nada como a gente entrar no mérito e ter isso explicado ao vivo e a cores pelos especialistas. Cleptomania é furto, mas como é que é a cleptomania? Como é que a gente pode descrever a cleptomania? É um transtorno dos impulsos, em que a pessoa tem uma dificuldade para controlar esse ato, o ato que seria furtar objetos. E aí está bem característico, que é o ato de furtar independente do objeto que for, não interessa o valor monetário. Aí para a psiquiatria, existem cinco critérios diagnósticos. Um desses é o que eu acabei de falar, que é a incapacidade, que isso constitui um impulso. O segundo é uma atenção recorrente, que a pessoa fica antes do ato e a sensação de prazer e de conforto depois de fazer. E a gente exclui delírio e alucinação, se isso está presente, sai o diagnóstico de cleptomania. E o outro, que essas pessoas têm consciência moral. Então elas sabem o que estão fazendo, inclusive se sentem culpadas, se sentem arrependidas depois. Então esses seriam os cinco critérios diagnósticos do DSM para se falar em cleptomania. Elas sabem o que elas estão fazendo, elas têm consciência. Sabem, sabem que é um ato errado e depois fica bastante culpada, envergonhada. Por isso que é difícil admitir que tem isso, né? É muito difícil aparecer na prática clínica alguém dizendo que... Isso como sintoma inicial, né? Em geral, aparecem as outras comorbidades que vêm junto, acompanhadas. Como que a gente pode chegar à conclusão ou efetivamente entender que uma pessoa, ela é cleptomaníaca? Quais são... Porque isso deve ter um período de observação, né? Essas coisas que você falou, de repente, a tensão, a ansiedade, né? Que vem antes do roubo, do curto. O alívio que vem depois. Mas até descobrir, é uma coisa simples ou não? Não, não é simples, né? E normalmente até a pessoa chegar para pedir ajuda, né? Ela se conscientizar que ela está doente. Que não é culpa dela, porque vai conflitando com os seus valores, as suas crenças também. Então, você... Até a pessoa, muitas das vezes, ela até se questiona. Será que eu tenho isso na minha personalidade? Será que eu sou um ladrão? Né? Ela também não admite isso, porque a família, normalmente, ele tende a excluir. Porque na nossa sociedade, né? Como um todo, o roubo, o curto, ele acaba sendo um ato inadmissível, né? Assim como o homicídio também. Então, as pessoas excluem, as pessoas não toleram isso. Então, a pessoa, a própria pessoa mesmo, ela não aceita isso. Ela acha que ela tem uma tendência. Então, até ele chegar a uma conclusão de que aquilo ali é um transtorno mesmo, né? Porque existe essa diferença. A cleptomania, ela é própria, foi dito ali no informativo, que ela acontece no final da adolescência, né? Já no início da juventude mesmo. Mas, em criança, crianças não têm cleptomania ou podem ter? Pode ter, mas, assim, geralmente, fala-se que a criança, ela, quando furta, ela furta poucas vezes. Isso acaba não ficando florido como um transtorno e que ela toda hora faz isso. Aí, depois, a Jaqueline pode falar melhor, a gente procura abordar de uma maneira mais vendo a parte psicológica. Mas é muito difícil a criança fechar esse diagnóstico. Mas acontece também da criança furtar objetos. Eu falei da Jaqueline que fala, assim, carência, para chamar a atenção dos pais, mas não fecha o diagnóstico com a doença. Então, até antes da gente falar um pouco mais dessa questão, o que que provoca, o que que leva uma pessoa a se tornar cleptomaníaca, né? O que que acontece que a pessoa acaba com esse distúrbio? É, é uma compulsão, né? Então, como toda compulsão tem início, não há falta. Há falta, e a compulsão, ela vem para aplacar uma falta, suprir algum... Então, alguns estúdios sugerem que está relacionado com a falta de alguém, aquela pessoa, né, adolescente, o jovem, que é quando o transtorno se inicia, ele tem uma sensação de abandono, ou ele percebe que foi abandonado, ou ele de fato foi abandonado. Pode ser só uma percepção, porque às vezes o pai, a mãe, a pessoa pode estar presente, mas ele sente o abandono, é real para ele. Então, alguns teóricos sugerem essa linha de pensamento, uma falta. E toda compulsão, ela tem esse histórico, essa etiologia, né, da psique, a gente poder entender sempre isso, que é uma falta de compulsão, que é aquilo que nunca se... nunca é aplacado, né? Está sempre faltando e ele está sempre buscando mais e mais e mais e ele não consegue. É interessante, porque que nem a comunicação, essa coisa de sentimento, é algo que sempre tem que se entender o ponto de vista de quem sente, né, da pessoa, porque é o que você falou, de repente a gente pode até achar que está presente, o pai está presente, a mãe está presente, a família está presente, mas o que é estar presente de fato, né? Como é que é essa interação que gere o sentimento para a outra pessoa, para as crianças, para os adolescentes, de que há essa presença, presença física, presença do afeto, né? Porque a gente está falando de presença física, mas pode ser também afetiva, né? Sentir uma carência afetiva. Até a criança, né, como ela bem colocou ali, que ela começa a fazer isso na infância, é para chamar atenção. Mas aí, por que será que ela... Ah, mas então ela só está querendo chamar atenção. Mas não é só está querendo chamar atenção, ela está querendo chamar atenção porque está faltando atenção. Perfeito, perfeito. Gente, eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta já já, tá bem? Vamos lá. Pois é, você pediu, a gente está aqui conversando com nossos especialistas sobre a cleptomania. Um problema, né, que afeta aí os impulsos das pessoas e elas se sentem, assim, com peridas a furtar. Qualquer coisa, não importa o valor, não importa o que seja, ela precisa pegar aquela coisa para ela. E isso vem precedido de muita ansiedade, muitas vezes, não é? E um alívio enorme depois que ela consegue furtar. Sem dúvida, algo muito incômodo, não só para a própria pessoa, como também para a família, né? A família, quando se dá conta de que isso está acontecendo, é um transtorno, é uma dificuldade enorme. E as pessoas dificilmente vão conseguir sair sozinhas desse problema, né? Precisam de ajuda. Com certeza. Precisam. Quem é o especialista, primeira pessoa, primeiro especialista que deve se procurar nos casos de cleptomania? Psiquiatria, psicólogos, né, para a saúde mental. Porque quando a gente fala em tratamento, a gente fala, tem uso de medicações, é útil, já que é um transtorno dos impulsos, assim. Impulso é sempre o ato de pensar e agir, está encurtado nessas pessoas. E a gente entende na psiquiatria, isso está dentro do espectro do transtorno obsessivo compulsivo, da depressão. Então, há alguns estudos que falam que o uso de medicações inibidoras da recaptação de serotonina, estabilizadores de humor, podem ajudar bastante essas pessoas. Então, qual profissional que se busca, a gente busca primeiro algum profissional que ofereça psicoterapia e essa pessoa vai avaliar inicialmente se há a possibilidade de intervir com remédios ou não, né? Aí, no caso, é psiquiatra. Psiquiatra. A gente estava falando aqui, pode acontecer com a criança, é mais comum e normalmente ela, esse distúrbio, distúrbio, transtorno, como é que é? Transtorno. Esse transtorno, ele vai acontecer na puberdade, né, no final da adolescência. Mas me chama a atenção o seguinte, quando uma criança, ela começa por brincadeirinha, pega o brinquedo do coleguinha e tal, e nunca ninguém chama atenção, ninguém faz nada e todo mundo acha engraçadinho, isso pode virar uma cleptomania ou não? Pode ser muita coisa, né? Essa criança, ela está só roubando, tem que ver o que está por trás. Isso pode acabar virando, mas assim, raramente vira. A verdade que a gente observa é que essas pessoas na infância não têm esse histórico. Na verdade é porque se falta a moral, né, talvez possa vir desencadear. Na verdade não existem provas, né, por que que esse transtorno é desencadeado. Então não tem uma explicação científica ainda. Agora a gente sabe que é um conjunto, né, de biopsicossocial, como a maioria dos, como todos, né. Então tem essa combinação. Aí, lógico, se falta a ética, se falta aquela repressão dos pais, porque isso, quando a criança faz isso, ela está pedindo, me dê limite, me diga até onde eu posso ir. A criança, é muito comum a criança fazer isso, isso é super normal. Verdade, é verdade, ela provoca, né, provoca mesmo. Porque, na verdade, ela só está pedindo o limite que ela tanto precisa. Ela está testando os limites, sabendo até onde ela pode ir. Agora, isso quando acontece no adulto, que são essas três fases aí que você citou bem, né, que logo depois, primeiro, aquela ansiedade, ele tem uma angústia muito grande e essa angústia, ela é aplacada pelo furto. E depois ele fica com a sensação de alívio, que é o efeito da dopamina no cérebro. Então a pessoa acaba ficando viciada nesse efeito, né, da dopamina, que é o hormônio do prazer, neurotransmissor. Então, e logo depois ela vem a culpa, porque aí a moral, tudo aquilo que ela já aprendeu, então você vê, não tem a ver com educação. Porque logo depois que ela passa do efeito biopsicológico do transtorno, ela tem a moral dela e a ética, né, os valores que vão falar mais alto. E ela vai ficar muito mal mesmo, então ela sofre muito com isso. Agora, vocês podem me explicar por que a mulher é mais suscetível à cleptomania do que o homem? Falando em prevalência, em transtorno, geralmente a mulher é mais suscetível a todos os transtornos de ansiedade e de humor, né. Então fala assim que é até quatro vezes mais. Mas também tem muita questão da mulher não procurar, a mulher procurar mais o médico. Então assim, da mesma forma que o transtorno não é tão raro assim, é raro de se descobrir, é raro de se fazer o cálculo da prevalência e da incidência. Então assim, acredita-se que é mais comum a mulher primeiro, porque a mulher é mais acometida pelos transtornos de ansiedade. Então talvez seja daqueles casos que a gente está dizendo, há mais registro dos casos em mulheres. É, com certeza. Mas talvez não se possa nem afirmar também de que se identifica mais, mas ele pode acontecer. Mas quem mais procura ajuda... Aham, aham. Em todos os aspectos, né. Em todos os aspectos, de verdade. Agora, podem existir outros transtornos, você já estava sinalizando um pouco disso, podem existir outros transtornos por trás da cleptomania? Ela chega sozinha, ela vem acompanhada de outros transtornos, como é que funciona isso? Então, sendo dos impulsos, como eu falei, dos critérios diagnósticos, se o ato de furtar, ele está dentro de um contexto, por exemplo, de delírios e alucinações, então isso é uma esquizofrenia, exclui-se esse diagnóstico de cleptomania. E como ela está falando, quando há uma falta de consciência moral por trás, a pessoa faz aquilo, não é porque ela não consegue controlar esse impulso. Pode se estar falando, por exemplo, de um transtorno de personalidade antissocial, mas a cleptomania em si, como diagnóstico, ela pode estar por trás de um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, pode vir junto também, transtorno impulsivo na alimentação, a bulimia, anorexia, transtorno bipolar, mas para fechar o diagnóstico, precisa estar excluído essa questão da personalidade antissocial, fora, e não é um comportamento, um ato movido por uma série de... por uma pessoa estar psicótica, não vem de delírio, alucinação. E é bom que a gente diga que ele não é uma questão de, vocês já disseram isso de alguma forma, né, de necessidade, de falta de dinheiro para obter aquele bem, aquela questão, porque a gente muitas vezes identifica pessoas que têm uma excelente condição social, né, mas têm uma carência ou afetiva ou, né, de alguma ordem que acaba desenvolvendo esse transtorno também. Então, não dá aqui para a gente começar a estigmatizar, né, que é A, que é B, e que se é gente pobre, é gente, isso não, porque gente de todas as faixas, as classes sociais, elas podem ser acometidas por esse transtorno, né? Exatamente. Não tem nada a ver com o objeto em si, o que está por trás disso é o ato de furtar, né? Então, independente do valor monetário, não tem valor aquela coisa, a pessoa depois ela pode acumular, ela pode dar, ela pode às vezes até devolver para o mesmo lugar, estando numa loja, depois que passa essa sensação de prazer e vem a culpa, algumas pessoas chegam a devolver o objeto, colocam na prateleira de volta. O importante é isso que ela falou, é se desencadear a atenção, furtar e depois o alívio. É, ele está preso nesse contexto, né? É isso que faz ele continuar furtando. É aplacar a angústia inicial, a sensação do prazer e isso vai se enquadrar em todas as compulsões. Vai ser exatamente com esse mesmo funcionamento, esse mesmo método, né? Mesmo modo. Muitas vezes a gente vê situações, né? Das pessoas estarem furtando porque estão com esse tipo de transtorno, mas óbvio, o público, de um modo geral, não conhece muito, também não tem obrigação de saber, né? Não conhece e tal. E isso causa muito constrangimento, causa muita dificuldade. Às vezes a família leva tempo para descobrir o problema. E aí a forma de enfrentamento, né? Quando a família descobre, fica complicado, né? Primeira coisa, como que a gente pode discernir, e até um ponto para os familiares, né? Numa primeira instância, digamos assim, como é que a gente pode discernir que é essa questão, que esse furto, ele está acompanhando, ele está acontecendo por causa de um transtorno, ou não é aí um distúrbio de caráter mesmo, que a pessoa desandou e, né? A gente vai, como que, há quanto tempo, né? Para perceber que é uma pessoa que ela está furtando porque ela tem uma necessidade de furtar e que ela precisa de um tratamento. É, e ela vai, na verdade, você vai ver se aquele objeto que ela está furtando, ela não tem necessidade. Então, a família, ela já pode ver isso. Mas para que ele fez isso? Então, ele vai, os objetos, né? Os estudos já até apontam que são sempre objetos sem valor, sem grande valor monetário. Então, é objeto de higiene, de beleza, roupas, são coisas assim. E aí você fala, nossa, mas não tem necessidade, a mãe, né? Ou a pessoa, ele poderia pedir que eu comprava, às vezes rouba de alguém também, né? Não só numa loja, mas os mais, quem mais sofre desse tipo de furto são as lojas de varejo, desses utensílios de uso pessoal. Então, são coisas que é acessível à maioria das pessoas. Então, a pessoa pode ver por aí, ah, ela está acontecendo alguma coisa. É estranho que eu poderia ter pedido para alguém comprar. E a gente precisa falar desse assunto e saber que isso pode ser um problema, porque, por exemplo, hoje em dia as pessoas estão muito coléricas, né? Todo mundo reage muito. A gente vê, com a questão até de redes sociais, etc., como que as pessoas falam, né? Sobre as coisas de um modo geral, divulgam notícias. Eu acho que foi semana passada, a gente está iniciando uma nova semana. Semana passada, eu vi uma notícia aí de uma pessoa quase sendo linchada por conta de uma atitude que, na verdade, alguém disse que ela teve, mas não teve. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque, de repente, pega uma pessoa praticando um furto e vai começar a ter atitudes mais agressivas e até de linchamento, e, de repente, essa pessoa pode ter um problema sério. A gente não quer minimizar nada aqui, né? O furto é uma coisa séria, tanto que é um crime no nosso código penal, um crime sujeito à penalidade mesmo, mas é preciso atenção e a gente precisa ter o entendimento de que isso pode ser uma doença. É, nesse ponto que você está falando, é importante destacar que não é porque a pessoa quer, ela não quer fazer aquilo, né? Ela não quer ter aquilo. Ninguém escolhe ter esse transtorno, né? Alguém escolhe estar com a perna quebrada ou ter algum problema de hipertensão ou diabetes, por exemplo? Não, mas os transtornos psicológicos, psiquiátricos, eles são muito... As pessoas acabam sendo muito estigmatizadas, hostilizadas por estarem passando por aquilo, porque é como se fosse do desejo daquela pessoa, da vontade dela ter depressão ou ter a cleptomania. Mas não é. Então, é interessante que a gente possa ter um olhar acolhedor para essa pessoa, no sentido de você estar doente, você precisa de ajuda, isso é sim uma doença, você precisa de ajuda. E mesmo quando a gente toma conhecimento e sabe que aquela pessoa tem esse problema, é ter a atitude misericordiosa de não isolar a pessoa, né? Não deixar de convidá-la, às vezes, para contextos sociais, porque às vezes isso acontece também, né? Ó, não convida a Paula, não, porque... É constrangedor, né? Já é incômodo ter qualquer tipo de transtorno de ansiedade, dos impulsos, pelo fato em si, da pessoa não conseguir controlar um ato, e ainda mais que esse está ligado a algo que moralmente, legalmente, é ilegal. Então, se a pessoa é pega, isso é extremamente constrangedor. Então, ao contrário de um ladrão que sabe bem o que está fazendo, que se for pego, ele só vai se preocupar com isso, com o fato de ser preso, não, mas essa pessoa não, ela não consegue controlar, então é extremamente constrangedor. É bem ruim para a pessoa. Perfeito. A gente já precisa ir para mais um intervalo, a gente vai dar uma paradinha aí. No próximo bloco, eu queria conversar e entender com vocês como ajudar uma pessoa que tem cleptomania, né? Por exemplo, como quando uma pessoa é sonâmbula, dizem que a gente não deve acordá-la, né? Não deve, tem que deixar terminar aquela crise dela de sonambulismo. E eu estava lendo um pouquinho sobre isso. É verdade que a gente não pode dar um flagra na pessoa que tem cleptomania? Vou para o intervalo e vocês me respondem já já, tá bom? Vamos lá. É isso aí, ó. Você está acompanhando a gente, eu espero que você já tenha deixado aí a sua opinião sobre esse programa no nosso Facebook, que você tenha dado também a sua opinião. Se tiver pergunta ainda, manda para a gente, que a gente encaminha para as nossas especialistas, você já sabe disso, né? E aproveita, compartilha o nosso Face aí com seus amigos, pede para curtir o Face, e assim a gente vai crescendo e atingindo mais pessoas, levando boas novas para muito mais gente, não é isso? A gente fez aqui num outro programa uma promoção, se você fosse lá e curtisse o Face, você poderia ganhar um CD do Eli Soares, né? E olha só, quem ganhou esse CD foi a Nancy Spidler, né? Spidler, esse o nome. E, Nancy, a nossa produção vai fazer contato contigo para ver direitinho como é que pode mandar até você o seu presente. Faça como a Nancy, vai curtindo aí o nosso Face, já já a gente vai ter outra promoção e você vai ganhar o seu presente também, né? Muito bom. Falando aqui da nossa questão da cleptomania, é verdade essa história que uma pessoa, quando ela está furtando, se de repente alguém vê, não pode dar um flagra a isso, pode detonar uma crise diferenciada ou isso é mito? Não, não é o mais adequado. É importante sim que se faça alguma coisa em cima desses atos da pessoa, mas enquanto ela está roubando, é a mesma coisa que você tirar a comida de alguém que está com muita fome querendo fazer aquilo. Então, para você despertar na pessoa a consciência de morbidade, fazer ela perceber que ela tem alguma coisa errada e que ela precisa procurar ajuda, o ideal é que depois de terminado esse processo que a gente está falando da tensão, do furto, do prazer, que pegue o objeto e pergunte para essa pessoa de quem é, que comece a devolver ao lugar, ao estabelecimento, à pessoa. E aí, essa é a abordagem mais adequada para você falar com a pessoa e ela ir notando que ela tem alguma coisa errada e pedir ajuda. Não durante o ato, porque é muito difícil que você consiga realmente frear e vai fazer um incômodo nessa pessoa e vai ser mais difícil depois ela querer ajuda. É melhor, é mais adequado que pergunte de onde vem esses objetos sem sentido, sem valor e devolva. Comece a devolver ao ato mais adequado. Quem deve devolver? A própria pessoa ou alguém da família? A própria pessoa, melhor. Você expõe a pessoa a consertar aquilo, ela vai refletir e fazer esse movimento de ter consciência de morbidade. Como a família pode ajudar, de verdade? Bom, eu vejo que, tendo esse olhar da patologia, que aquilo ali é uma doença, de que a pessoa não está fazendo aquilo ali porque ela quer, porque ela, por prazer de consumir aquilo ali ou de usar, mas na verdade que ela precisa daquilo ali para ela aplacar uma angústia, uma falta dela, algo que é psicológico, que é interno, que não tem a ver com ela roubar, como o roubo que a pessoa vai pegar, vai usar aquilo ali, vai usufruir, ele não vai sentir nenhuma curva por aquilo, ele não está se preocupando com quem que vai perder aquilo. Então, é um problema, é uma doença e a família precisa começar a ajudar nesse sentido de acolhimento. Eu entendo, vamos ver, o que eu posso fazer para te ajudar. Por exemplo, o psicólogo é alguém que você pode confiar total sigilo. É muito difícil você conseguir abrir isso para uma pessoa da família, inicialmente, porque tem o julgamento. E o psicólogo é um profissional, assim como psiquiatra, que nós temos a ética do sigilo. Então, o sigilo é assegurado para aquela pessoa. Então, se alguém, por acaso, pensa assim, será que eu tenho isso, só que eu não quero falar para ninguém, não quero pedir ajuda à família, procura um profissional, que aí você vai ter certeza de que o seu sigilo vai estar resguardado, que você vai poder fazer um tratamento. Obviamente, pode haver recaída, não tem cura também. Não tem cura? Não tem, porque não se trata de uma doença que pode ser remediada. Se trata de um transtorno de compulsão que precisa ser, todos eles de compulsão precisam ser freados e controlados, mas nunca curados. Vocês falaram que, normalmente, esse transtorno, ele é decorrente de uma carência, né? É uma carência que pode ser afetiva, pode ser de uma presença, né? Agora, aí o papel de quem vai cuidar dessa pessoa é também de frear o impulso, mas também seria de descobrir o que é essa carência. E aí, o papel da família, no sentido de poder suprir isso, não seria um caminho de, se não curar, mas pelo menos preencher esse espaço? É muito complicado, né? A família descobrir qual o motivo da carência. Nem digo a família, não. Exatamente com o tratamento profissional. O profissional, esse é o trabalho do profissional que vai fazer essa intervenção psicoterápica, né? Agora, essa parte, por ser um transtorno do impulso, assim, quanto à medicação, é muito difícil entrar em remissão total. Mas algumas pessoas relatam alívio com as medicações, como eu falei, inibidoras da recaptação de serotonina, estabilizador de humor. Inclusive, uma universidade brasileira fez um estudo sobre isso e alguns pacientes tiveram, assim, acabou dissolvendo, né? Naturalmente, as pessoas foram até a loja, voltaram a ter vontade, mas, assim, vocês passam o tempo de racionalização, tal que aquela pessoa consegue pensar mais antes de furtar e aí ela acaba desistindo e não fazendo tantas vezes. Inclusive, 20% das pessoas que estavam participando desse estudo já tinham parado na cadeia alguma vez. E isso é um... Quando isso acontece, a pessoa já acaba se sentindo motivada a procurar ajuda. É, assim, meio impactante, né? Nós tivemos alguns pedidos para falar sobre esse tema e eu fico imaginando que as pessoas que estão nos acompanhando agora podem ficar até num processo de pouca esperança de imaginar que não tem cura, né? Não tem cura, você vai ser tratado, de repente, você vai ter uma medicação. E me causa uma certa inquietude também imaginar isso, né? Porque quando o profissional vai tratar, vai medicar, vocês não veem caminho de se identificar o que está provocando aquela ausência? Isso não aparece nas sessões de terapia? Não, isso aparece. Não vai aparecer para o familiar. Mas aí não pode se levar para a família buscar um tratamento no contexto familiar para buscar suprir essa questão? Não, isso já ficou patológico, já saiu da... Se desse para resolver, o próprio indivíduo já teria resolvido assim, dessa maneira. Entendeu? Será? O próprio indivíduo, quando é possível, ele mesmo resolve. Então, não é possível resolver nesse viés de a família e buscar vim cá. Agora, o pai vai... Porque é passado, não tem como você alterar. Então, agora, é partir de um princípio assim, não importa mais o que fizeram de mim, como fala... Agora, eu esqueci até o nome do autor que fala essa frase. Mas, sim, o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim? Entendeu? Então, é a sua percepção, como eu falei no início. Ele pode ter sido abandonado, ele pode ter percebido dessa maneira. Mas, quem abandonou, não percebe. Então, sabe, vai ter que fazer um tratamento no pai também, ou na mãe, para ver, vem cá, deixa eu te conscientizar que você abandonou sim. Então, é bem mais complexo. Não, nem falo nessa linha, não. Nem falo nessa linha, não. Mas, muitas vezes, a gente tem tratamentos que são tratamentos no contexto familiar, né? Tem. Onde, às vezes, há uma falta de atenção, há uma falta de carinho, etc. E, quando você trabalha nesse contexto da família, algumas coisas nesse tipo podem, se não, ser totalmente resolvidas, mas elas podem ser minimizadas, né? E, isso pode ajudar essa pessoa a se reencontrar, às vezes, as situações, como vocês estão colocando, absolutamente passadas e estabelecidas, você não tem como voltar atrás. E, a gente sabe que, de fato, é essa grande questão, né? O mais importante, não é o problema pelo qual eu estou, o problema que me puxa, mas é o que eu faço diante desse problema, como eu vou lidar com ele, né? Com aquilo que fizeram de mim, né? Com aquilo que fizeram comigo, que estão querendo fazer de mim. Não, eu posso controlar essa questão, eu posso fazer diferença para mim mesma e eu posso tocar a minha vida de uma forma melhor, né? Isso é fundamental. Esse tipo de problema, tem atendimento pelo Sistema Único de Saúde? Sim, claro. É muito difícil, como eu falei, a pessoa procurar ajuda, mas da mesma forma que existe o atendimento do transtorno obsessivo-concursivo, ou todos os transtornos do espectro da ansiedade, da depressão, a pessoa pode ser tratada pelo SUS, sim. Tanto a parte psiquiátrica como psicoterapêutica. Grupos de autoajuda podem... Isso é muito comum de ter, é muito incomum de ter, porque por ser uma questão constrangedora, é muito difícil você formar grupos e grupos de autoajuda. Quase não se vê. Mas o tratamento é individual mesmo. Tem algum histórico, alguma... de grupo de autoajuda onde isso possa ter? Porque, né, de repente a gente diz assim, tá bom, não tem uma história, não tem tantos grupos assim, mas se isso é um fator que pode ajudar, de repente pessoas que se sentem mais fortalecidas, que já estão num processo de maior controle desse impulso, podem ter atenção, né, juntar e fazer outros grupos e ajudar outras pessoas. Tantos grupos começam assim. Na opinião de vocês, grupos assim, eles mostram eficácia? Não, acredito que seria bastante interessante realmente, mas não é uma coisa que na prática a gente observa muito. Acredito que a causa seja por ser... por estar envolvido furto, né, que é algo constrangedor. É muito difícil a gente ver grupos de autoajuda, mas seria uma boa ideia, assim, seria bom. Normalmente as doenças crônicas, como é o caso da cleptomania, elas... As pessoas fazem grupos, porque eles sabem que não vai... que ele precisa de um apoio constante pra sempre. Então, às vezes, agora, você pode conviver com isso, você pode ter a remissão total dos sintomas, que não significa estar curado, mas com a remissão total. Mas a gente convive com a diabetes, com a hipertensão, por exemplo. Na verdade, a grande questão, a gente já aprendeu um pouquinho por aqui, que a grande questão não é necessariamente se uma doença tem cura, se um transtorno, né, um problema, se ele tem cura ou se ele não tem cura, mas é o enfrentamento dele e o tratamento dele, o acompanhamento, é você conseguir controlar isso na tua vida e fazer com que ele pare de trazer os distúrbios ou, né, os incômodos que efetivamente causam. E a gente sabe, muitas pessoas, né, de uma forma direta ou indireta, elas sofrem de verdade. É porque essa é uma forma disfuncional que o indivíduo encontrou pra lidar com o sofrimento dele. E, através do tratamento, da psicoterapia, da psiquiatria, como compulsão, sempre vai precisar de uma medicação, ele vai encontrar uma forma funcional, uma forma melhor dele lidar com o sofrimento dele. Bacana, bacana. Ele vai substituir essa forma, né, de lidar. Se ele estava usando um mecanismo, que era o furto, que pode trazer tanto incômodo, vergonha, essa coisa toda, de repente, os profissionais vão exatamente ajudá-lo a encontrar um outro caminho pra lidar com isso e que seja menos sofrido, que seja mais aceitável socialmente, que ele possa realmente ter menos inconvenientes na sua vida, né. Pra isso, a gente tem os profissionais. Por isso, se a própria família percebe, pode ajudar e encaminhar a um profissional, isso é fundamental, né. É talvez a melhor forma, a forma mais coerente e concreta da família poder se fazer presente e ajudar nesse momento, né. Não há por que sentir culpa. Vocês já disseram aqui que isso não é falta ou má educação, não é nada disso, né. Isso é um transtorno e não há por que se sentir culpado porque meu filho tem, porque minha filha tem, porque minha mãe tem, essa coisa toda tem é que enfrentar e tratar, né. Nem a própria pessoa, né, não é culpa dela, ninguém escolhe ter um transtorno. Isso. Perfeito. A gente já vai pra mais um intervalo nosso, nosso último intervalo e a gente vem aí pros nossos comentários finais e fechar o programa. Tá bom? Vamos lá. Alô, Nancy Spidler, você tá aí acompanhando a gente hoje? Você foi a ganhadora do kit lá do Elis Soares, querida. Então, nossa produção vai já já fazer contato contigo pra saber como que pode entregar o seu presente pra você. Muito obrigada por estar curtindo aí a nossa página, por estar participando com a gente e vocês aí que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai fazer outra promoção, quero ver. A gente tem aí uma meta de aumentar os amigos do nosso Facebook e você pode nos ajudar nessa história, tá bom? Abraço pra você e parabéns, Nancy, por ganhar esse presente. Super boa música aqui do Cabeça Pra Cima. Muito bem, queridas, a gente tá aqui no nosso bloco final falando aí sobre a cleptomania, né? E queria colocar com vocês assim, pra gente poder fazer um fechamento do tema que a gente tá colocando, né? Em termos de orientações gerais pra pessoa que tem esse problema, pra família que tem alguém que tem esse problema. Às vezes, se a família não estiver percebendo, amigos podem ajudar, só se for amigo de verdade, né? Na verdade, os amigos acabam se afastando porque você sai com aquela pessoa e fica constrangido também por observar que ela sempre aparece com algum objeto. Então, os amigos acabam se afastando, a verdade é essa. Sendo muito próximo, pode começar a orientar essa pessoa a falar algo e estimular essa vontade de procurar ajuda. Mas, assim, infelizmente, é muito difícil a pessoa ir ouvir os amigos, os familiares e procurar ajuda. Por isso que fala-se que é raro, né? E, como eu falei, a incidência, a prevalência é muito pequena. Porque ir buscar ajuda é muito difícil. Mas não é impossível. Não, não é impossível. E a gente tá aqui conversando sobre esse tema hoje pra dizer pra todos vocês que esse é o caminho. A gente tem que buscar ajuda. Se a gente não busca ajuda, as coisas só tendem a piorar, né? Só tendem a piorar. Uma pessoa que não busca ajuda, quais são os casos mais críticos que podem acontecer com ela? Como todos os transtornos de ansiedade, isso pode acabar se desenrolando numa depressão, né? E outros transtornos, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Que é isso que essas pessoas acabam chegando no consultório. E aí, depois, a gente observa, elas falam, no decorrer do tratamento, que existia a questão da cleptomania. Então, isso tem reflexos fortes mesmo no organismo. Tem. Né? De verdade. E é interessante, a gente tem que dar graças a Deus, porque por muito tempo, as questões psicológicas, elas eram vistas como algo que não merecia muita atenção, né? Eram as mulheres mais suscetíveis, como a gente já viu aqui. Era como se elas estivessem tendo um petit, estivessem tendo, né? Alguma coisa que não era digna de atenção, não era um caso de tratamento. E a gente está vendo que o caminho é um caminho que realmente precisa. E o preconceito, né? O preconceito, ele não ajuda em nada. Preconceito de que a pessoa está roubando. Se a pessoa tiver um olhar, um amigo, de que, nossa, será que ele tem algum problema? Será por que ele está fazendo isso? Então, ele vai poder ajudar. E o preconceito existe com todas as doenças mentais. Como se as pessoas quisessem, né? Até a deficiência intelectual também, as pessoas falam. Como se a pessoa não quisesse o TDAH também. Parece que a criança quer ser assim. Então, o preconceito, ele, realmente, ele mata. É. O amor cura. É, verdade. Você ter aquele olhar de amor, né? De compaixão por aquela pessoa. Por que será que ele está fazendo isso? Não se afastar, não excluir, mas de tentar ajudar. Até porque a gente vai também fazer a ponderação de que se é amigo de verdade, vai querer ajudar, né? Não vai se afastar, não. Por mais difícil que seja. Porque é amigo de verdade, fala e busca chegar ao coração, né? Busca tocar e busca ajudar. Muito bem. Nosso recado está dado. A gente vai encerrando o nosso programa. E eu gosto sempre de encerrar com uma mensagem final de cada um de vocês. Começo com você, sua mensagem para o nosso telespectador, seu conselhozinho final aqui para aquelas pessoas que têm que lidar com esse problema de uma forma direta ou de uma forma indireta. Bom, para as pessoas que se identificaram, né? Pensar não no fato de estar furtando, mas procurar entender que tem um impulso, que passa por uma situação desconfortável. E que isso é que deve ser falado e deve pedir ajuda por conta disso. E para os familiares e amigos que estiverem identificando, tentar ajudar essas pessoas com esse olhar, né? Tentar não ter esse preconceito, constrangimento. E abordar como uma questão, uma doença, um transtorno grave, incapacitante e bastante desconfortável para as pessoas que têm, né? Isso aí é incapacitante. É duro pensar nisso, mas ele é incapacitante de verdade, né? De verdade. Eu acho que a Paula explicou bem agora no final. O programa, trazer essas abordagens, isso é maravilhoso, é um conteúdo edificante, né? É um conteúdo que vai, eu tenho certeza que tem ajudado as pessoas, essas coisas que a gente tem falado aqui. E é isso. Interessante. Quando a gente conhece, né? Se a gente toma consciência, se a gente entende os problemas, fica mais fácil da gente lidar com eles. E é por isso que a gente está aqui conversando e podendo trazer informação, né? Para todos nós e também para o nosso telespectador, sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigada. De verdade pela presença. Obrigada. A participação de vocês aqui com a gente hoje, tá bom? E obrigada a você também que está aí em casa participando com a gente. Manda sempre a sua pergunta, a sua sugestão, nós vamos nos esforçar e trazer especialistas aqui para refletir e, quem sabe, ajudar você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Terminamos o programa com boa música e hoje o De Carvalho canta para a gente. Paz. Toda honra e toda glória. Bem! Glória a Deus! Aleluia! Aquele que é digno de receber toda honra e toda glória. Eu canto samba pra te exaltar Pois eu só tenho a te agradecer Senhor, meu Senhor O velho homem que morreu Quando o amor de Deus em mim nasceu Senhor Meu Pai, por Criador Redentor Salvador Jesus, tu é o enredo do meu samba É em sua aroma mais suave de uma flor Tua palavra me alimento dia a dia Me resgatas para ser o vencedor Jesus, tu é o enredo do meu samba É em sua aroma mais suave de uma flor Só palavra me alimento dia a dia Me resgatas para ser o vencedor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto samba pra te exaltar Pois eu só tenho a te agradecer Senhor Meu Senhor O velho homem Quanto o amor de Deus em mim nasceu Senhor Meu pastor Meu pastor Criador Redentor Salvador Jesus, tu é o enredo do meu samba É em sua aroma mais suave de uma flor Tua palavra me alimento dia a dia Me resgatas para ser o vencedor 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 Jesus, tu é o enredo do meu samba É em sua aroma mais suave de uma flor Tua palavra me alimento dia a dia Me resgatas para ser o vencedor Oh, 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 oh Bom dia ago Oh, oh Tchau, tchau.